Pimentel, é o seguinte, cara, a gente falou aqui do Tropa de Elite, da música e tal, a gente pode começar sobre isso, né? Tijuana, começar? Tijuana, né? O... Eu vi a participação do Tijuana aqui, assim... Faz um tempinho. Vamos lá, qual foi a questão? Cara, faz um ano e meio. Um ano e meio já? Por aí. O que rolou ali, Paquito? Você tem um editor do filme, o Zé Padilha é o diretor. O montador. O montador, o cara que faz edição. O nosso montador é um cara muito foda, é o que fez o Bingo. Porra, é o mesmo? É o Marcelo... É o Rezende, né? Daniel Rezende, Dani Rezende. É o montador do Bingo, pica, né? Não, não, o Daniel... O Dani Rezende. Ele dirigiu. Dirigiu o Bingo, mas montou o Tropa de Elite. Sim, sim, ele falou das duas coisas aqui. Possivelmente o melhor montador do Brasil. Eu acho, cara, ele é muito bom. E ele fez Turma da Mônica também. Exato. E o Batista, o Coronel Batista, que é, digamos assim, a representação do Matias, ele insistia comigo, o Poupe Metal, a música de Tijuana é foda, Tropa de Elite, o Suduro de Roê, aquela porra... A gente realmente escutava essa música do Bop em 99. Ah, é? Realmente a gente botava no alojamento essa música bem alta, né? Aquela música foda. Mas toda vez que eu levava o DVD, o CD, perdão, pro Rezende, pro Dani, ele dizia que a música era muito igual ao roteiro do filme. Isso poderia transformar o filme num videoclipe. Ah... E ele estudou essa porra, ele sabe o que ele tá falando, né? Faz sentido, né? E o Dani Rezende um dia tava de... Ele chegava no Rio terça-feira, que ele morava em São Paulo, mas ele tinha lá uma estagiária na Ilha de Edição. Não lembro o nome dela, talvez Valéria, talvez. A menina colocou a música lá e o Zé Padilha viu, gostou, falou, vai ficar essa porra aí. Se ela não tivesse colocado, talvez não entraria. Talvez não, porque o Dani tinha argumentos pra dizer pra mim, implementei essa música. Eu gosto muito de Pleb Hood, eu queria encher o filme de Pleb Hood. Não é nossa culpa. Mas não cabe tudo, né? Agora, o filme tem... Tropa de Elite 1 tem 12 músicas, tem Shine Happy People do RN, tem um montão de música foda. O que é que entra o Shine Happy People? Na festa da... Tem uma festinha da namorada do Matias, da Fernanda Machado, tem uma festinha na casa dela e ela tá tocando o Shine Happy People. Ah... E... Qual mais, você lembra? Cara, eu lembro. O que rolou? Quando a gente... O Zé, rapaz, o cara é muito foda, ele senta contigo, ele quer ouvir tua opinião, ele é um diretor que chama todo mundo pra conversa. E no roteiro, o Zé Padilha fez o roteiro da Tropa de Elite também, tá? É eu e ele, tá? E o... O... O Braulio também. Depois eu quero que você explique como funciona a produção no roteiro. A galera não sabe, né? É legal pra caramba. É legal. E o Zé... Ele... Eu falei, Zé, eu fui pra uma festa de faculdade e tava tocando essa música Shine Happy People e a molecada fumando maconha. E eu falei, pô, que merda essa porra, né? Moleque sem noção, sabe? As pessoas morrem por causa dessa merda e tu... Shine Happy People. Aquilo me deu uma raiva, sabe? E eu contei essa porra pro Zé, mas isso quando eu era tenente do BOP, né? Aí o Zé falou, pô, vamos botar essa música. E... Que doido, cara. Pô, a música ficou muito bonita. É, e tem uma... Tem uma outra explicação. Colocamos os titães também no filme, né? Qual? Polícia. Para quem precisa de polícia. E colocamos os raps, né? Que são maravilhosos, aqueles dois raps, né? E o filme ficou... A música ficou muito forte no filme. Em 2007, Tijuana foi uma das músicas mais executadas no Brasil, segundo o ECAD. Então funcionou, né? A pessoa lembra do filme e lembra da música. A música não fez sucesso na época. Fez sucesso na época do filme. Eu escutava a música na época, mas não fez sucesso. Não, não, não explodiu desse jeito. Não explodiu, com certeza não. Uma vez eu tava num avião da Gol, eu acho que encontrei o PG no avião da Gol, né? E o PG veio falar comigo, me abraçou e tal. Porra e tal. Mas ele não sabe da história. Foi uma briga lá, interna, pra gente colocar a música do filme, né? E depois, quando lançou no Pirata, a música começou a bombar nas rádios, né? Isso é loucura, né, cara? Pirata esse que não foi, pelo amor de Deus, enxateado de perder pro Paulo Gustavo. Que era motivo de orgulho que ele filmasse e tal. Mas ficamos aí, durante anos, como o filme mais visto no Brasil. Cara, que fenômeno que foi. E o Paquito viu o Pirata, Paquito? Viu o Pirata, não. Fala a verdade, fala a verdade. É lógico. Sério? Sério. Me deve cinco reais, sacana aí, viu? Caramba. Eu não vou dizer que eu não vi os dois. Eu tava tão com pressa, eu vou falar a verdade. Eu fui ao cinema, mas eu vi Pirata também, cara. Não teve o papo do Lula que falou que viu o Pirata? Não, teve o Gilberto Gil, cara. Gilberto Gil. Não, mas o Lula acho que falou também. Alguém colocou pra gente ver. Os caras falaram, pô, você não pode. O ministro da Cultura ia fazer uma sessão na casa dele, né? Dá uma olhada, Paquito, se eu tô viajando, não quero também criar algum problema. Mas eu acho que ele falou, falou, presidente, você não pode falar. O Gilberto Gil viu, fez uma sessão em casa, convidou amigos. Uma pena, porque ele deveria estar preocupado com quem produz cultura no Brasil, né? Ele deveria estar preocupado, porque as pessoas ganham seu sustento através disso. Mas ele não tinha preocupação nenhuma com isso. O Zé Padilha descobriu. Descobriu como. O Batista, esse amigo nosso da polícia, ele tava no Circo Voador, que é uma casa de show no Rio de Janeiro. Meia alternativa. E o Batista ouviu da esposa do Gilberto Gil isso. Olha, vai ter uma sessão lá em casa. O Batista me contou, contei pro Zé. Zé Padilha e Marcos Prado fizeram uma ação na casa do ministro, bateram na porta. Tô sabendo que tem um DVD nosso aí. Constrangedor. Nossa, que legal isso. O cara devolveu, deu na mão do Zé. Constrangedor. Aquele xerox mal feito, sabe? Pediu desculpa e pediu pro Zé não contar pra ninguém. O Zé não contou. É. O Zé manteve aí a palavra dele. E o próprio Gilberto Gil depois contou essa história, sabe? Talvez com medo que o Zé contasse. Entendi. Fala, vou falar. É, vou falar. Mas que sirva de lição. Viajei ou rolou mesmo? Cara, eu vi uma notícia aqui de que o Lula teria falado que assistiu DVDs piratas no avião presidencial uma vez. Ah, foi tropa de lição, com certeza. Sacana da porra. É, rapaz. Cobrar 5 reais dele também, puxa.